Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Acabei de almoçar, são 12h30 agora, mas eu já almocei. Gente, eu acordei 5 horas da manhã hoje, aí chamei o marido, minha agência arrumou, fomos pro bosque, tá cheio aqui, não tá muito cheio não, mas porque a gente tinha que vir logo que a gente tinha que ir pro meu marido levar o aparelho que tava no atacado, uma maquininha. Devolver no hospital, né, que é pra eles recuperar os dados e pra ver o que é que tem, né, ver como é que tá o coração. E fui também pegar os livros da minha filha, né, peguei todos, não todos não, ficou faltando dois, que ainda não estavam disponíveis. E tinha dois pra comprar, um caderno de exercícios e um livro de, ai gente, como é o nome? Promessa Espose, né, não sei como é que dizem em português não, Promessa Espose. Tinha que ir pra comprar, aí eu comprei, aí graças a Deus que, porque gente, é carinho, né, os livros. Aí, o rapaz disse que, ele perguntou se eu, se eu quisesse tinha a opção de comprar usado, né, Aí eu disse, claro que quero, não tem um besteira com isso não. Comprei usado, gente, os livros, graças a Deus, né, o Promessa Espose era mais usadinho assim, Mas é bem conservado, mas você vê que ele foi mais usado assim. Mas o outro, o caderno de exercícios, gente, praticamente novo, as folhas bem branquinhas. Acho que foi uma pessoa que comprou, né, e já colocou pra vender. Aí, mas o outro já era mais usado, mas em ótimas condições também. Não é que as, né, porque normalmente tem livro que as páginas ficam toda amassadinha assim nas pontas, não. Bem conservado, só um pouco as páginas assim, amarela, mas eu acho que é do papel mesmo, um pouco amarelada. Aí eu comprei todos os dois, né, usados, todos os dois tinham 40% de desconto. Aí os dois ficaram por 28 euros e alguma coisa. Aí comprei. Aí falta sempre esses dois, falta ainda dois livros de comprar, que é pra ler, que é um de inglês, que eu não acho em canto nenhum, acho que só pela internet. E um de espanhol, que não acho em canto nenhum. E agora eu vou começar aqui com isso aqui. Cortar aqui e depois arrumar, não sei aonde, porque ali no outro lado tá cheio até o teto. E eu não sei onde é que meu marido vai colocar, não. Vou cortar e vou jogar aqui e ele depois se arranja. Terminei, gente, ó. Cortei todinha. Enchi a cariola e meu marido disse que eu deixasse aqui, que depois ele ia procurar um canto pra colocar, porque essa aqui é seca, é pra acender a caldaia, pra fazer água quente. E de, durante, né, a semana. Mas essa aqui é verde, não é boa ainda não, pra colocar no fogo. Aí tem que deixar enxugar aí, lá a outra garagem tá cheia, cheia até no teto. Aí vou deixar aqui, depois ele arranja um canto pra colocar. Agora eu vou descansar, que eu tô só a farofa. Então eu vou descansar, que eu vou descansar. Então eu vou descansar, que eu vou descansar. Gente, ó. Terminei tudo. Tá tudo aqui na carroça, ó. E eu fiz três cestinhas de feijão, né, que eu já levei lá pra cima, e esse aqui. Três, quase quatro. Quatro, né, porque os outros estavam muito cheios por cima. Agora eu vou limpar isso aqui, guardar as cebolas. Gente, ó. Cebola, que é só cebola vermelha. Essa aqui é branca. Aí, essa aqui é branca. Branca. Branca e branca. Seis caixas de cebola. Essa e essas três aqui embaixo, já tinham. Tudo cebola, ó. Isso aqui dá pro ano inteiro. Ai, graças a Deus. Gente, vocês acreditam que eu coloquei um ovo da pata dentro do bolso e quebrou. Minha perna só é ovo e a calça e a catinha que tá aqui é insuportável. E agora eu vou tomar um banho. A lente da câmera tá toda suja. Porque tá toda suja. Eu limpei agora um pouquinho. Porque o ovo tava no bolso e o celular também. Tá tudo sujo, o celular de ovo. Ah, minha nossa senhora. Isso acontece comigo, essas coisas. Ó, gente. O feijão já desbulhamos quase todo. Aqui tem nove saquinhos, mas ainda tem mais que meu marido e minha filha estão desbulhando. Esse aqui que eu já empacotei, vou colocar no congelador, mas ainda tem mais.